Um grupo de garimpeiros da região de Serra Pelada, no sul do Pará, foi até o Palácio do Planalto pedir a legalização do garimpo na região amazônica. O presidente Bolsonaro conversou com os garimpeiros e prometeu que se houver amparo legal, colocará as forças armadas para garantir a exploração de minério na região. Garimpeiros da região de Serra Pelada, no sul do Pará, vieram à Brasília e foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles pedem a legalização do garimpo na região amazônica e denunciam a exploração de minério por empresas em áreas indígenas demarcadas. Quebrando o protocolo, o presidente desceu até o térreo do Palácio do Planalto para conversar pessoalmente com todos os garimpeiros. Segundo Jair Bolsonaro, é preciso buscar soluções legais que amparem a categoria. Falei com o Almirante Bento, que é ministro das Minas e Energia, que entende o assunto mais do que isso, quer solução. Já marcou a reunião com o pessoal da agência de mineração para conversar, com o Jonas e outros também, para a gente buscar a solução. Obrigado. Obrigado. Obrigado.